Primeiro jogo da Season 11, agora do Latam. Vamos que vamos. Primeiro jogo e vamos aí para os operadores banidos. Então quem vai começar banido é Black Dragons, tá na defesa, Elevate, tá no ataque. Será que teremos Seiya criando as suas táticas loucas, trazendo Mamaru pra dentro da partida, aqueles rushs à la Seiya? Sem Thatcher, hein? Sem Thatcher, a primeira opção então da equipe da BD como ban aqui do fronteira. Sem Thatcher, pra dificultar o trabalho superior, a abertura do Thermite. A gente sabe que as equipes dominam bastante o andar superior, mesmo com o Bombe sendo sala de ventilação e construção. A equipe da Elevate já vem com ban no Thermite, então o ataque aí fica de certa maneira prejudicado, principalmente pra quem gosta de buscar esse domínio, né? Pelo arsenal, esse domínio ali pelaquela parede reforçada. Quando o Bombe for na alfândega também vai ter dificuldade, porque a gente sabe que com cair de mais bench ou mute, fica fácil de você defender a parede dupla da alfândega. Mira é a primeira defensora a sair. É isso aí, vamos lá. A gente tá aí com o Thermite, cara, interessante, né? Mapa fronteira sem Thermite não complica tanto assim, né? Mas faz uma grande ajuda no arsenal, né? Sim. Mas se você for considerar, eu acho que é o bombe mais importante pro Thermite, né? É o bombe da parte superior, né? Que é o arsenal e os arquivos. Na parte inferior, geralmente, os jogadores não utilizam muito, que é a construção ali junto com obras com o salão de ventilação. Na alfândega também não tem muita utilidade. Quer dizer, até tem, né? Porque geralmente os jogadores quebram a parede já na... É, o Will que tá jogando. É, o Will que tá jogando, então. Não tem muita... Como é que eu posso dizer? Utilidade, mas de qualquer maneira eles utilizam bastante ele naquela recepção que eles quebram a parede pra tentar fazer o plant, né? Do desativador. E aí pra finalizar, você tem aquele de banheiro e também a sala dos vistos, que também não utiliza tanto assim. Só utiliza pra quebrar uma parede só e necessariamente não precisa tanto dela também. É... Acho que ainda cabe aí o Maverick e a Ibana... É... Que dá pra utilizar bem, né? O que a gente tem do Tremet... Dá pra encher o saco o Maverick, na verdade, no mapa fronteira, né? Sim. É... Acaba sendo a melhor opção, até porque você não sabe quando que vai ter o subtório de sinal, a própria ElectroClaw. É... Mesmo com esse bombe sendo embaixo, algumas equipes optam por defender e reforçar essa parte superior, igual a gente tá vendo o Hornetão pela área do PC. Reforçou as duas. Algumas equipes trabalham com a defesa reforçada pelo arsenal. Então o Termite acaba sendo importantíssimo nessa hora. Vague vai fazer câmera do lado de fora? Não, só foi dar uma olhadinha, caçar um dronezinho por ali. Tem uma sobrando que ele vai deixar aqui na área aberta, Melly. E vai rotacionar de novo pros vistos. Com posição de defesa, Smoke, Mute, Valkyrie, Jäger e Legion. Então a gente só tem um counter aí pra esses Hard Breachers, no caso da Ibana, né? O trabalho da Ibana sendo executado na alfândega. E o ataque da equipe da Elevate traz o Maverick IQ. Temos Capitão, Ibana e Bucky pra finalizar a lenda ali com o seu Bucky. É isso aí, vamos lá. A gente tá agora com o trabalho de drones aí do time da Elevate. Já faz um tempo, né? Já faz um tempo desde a Ogapitch. Ogapitch foi o quê? Dezembro? Dezembro. Iniciozinho de dezembro? Nem lembro mais, rapaz. Foi uma semana antes do Nat... Foi lá pelo... até dia 10, eu acho. É, né? E olha aí, ó. Dia 10 e 11. Tem brincadeira com lenda aí que pode acabar caçando jogadores, hein? KDS tá de olho. Já viu ali um jogador parado, quietinho no canto? Com, provavelmente, o trabalho de câmeras, né? Que vai sendo olhado. O Lenda continuou quebrando tudo. Ele vai abrir a parte superior tentando caçar os jogadores pra ver se encontra alguém ali pelo arsenal. Mas não tem ninguém, tá só no corredor ali os jogadores da BD e tão defendendo pelo PC também. Olha aí, ó. Provavelmente é essa câmera da Valk aí que o jogador, o PZD, né? PZD não, né? O Vague tava vendo. E olha só, falando em PZD, ele já consegue uma eliminação. Tava defendendo muito bem. O Vague por baixo já tenta jogar C4, não consegue, mas o Live já garante mais uma eliminação pro time da Black Dragons. Jogando com muita cautela, esperando os jogadores do ataque darem a cara pra ele. O PZD tá de olho. O Will vai tentando ver se consegue enxergar algum jogador. Tem que tomar muito cuidado, que eu acho que ele não sabe da posição ainda do PZD. Agora sim, ele tenta fazer o pré-fire do outro lado. Tenta se adiantar pra ver se pega o jogador de surpresa. Mas o PZD mais esperto muda em direção ao balcão ali da sala de TV, Retalha. E o Hunter vai prosseguindo pelo outro lado. A equipe da Elevente tá muito separada com um minuto de jogo restante. Já perdeu um Bucky e também um Capitão. Dois jogadores também importantes, principalmente o Lenda aí, que foi um dos destaques nessa subida da ex-Tico Chin pela Challenger. E olha a correria, hein? O Vague tá esperando, ele tá desconfiado. Mas os jogadores também do ataque da Elevente também tão desconfiados dessa passagem. O Hunter fica de olho também. Se eu não me engano, eu acho que também é o Souls ali por baixo. Hunter vai por cima, na verdade. Vai tentando caçar. Já viu uma primeira cabecinha, mas tinha deitado o jogador do time da Black Dragons. O Live na malandragem ali surpreende. O Vague pega mais uma eliminação. O Will tá no chão. Só tem agora o Souls vivo contra cinco jogadores da BD. Souls vai fazendo um pré-fire. E olha só, ouviu o espaço do jogador descendo. Tenta abrir em cima dele. Não consegue. O PZD é finalizado. Mas logo em seguida, o Live garante mais uma eliminação. Se eu não me engano, já foi três eliminações aí pro Live. Nesse jogo, o PZD e o Vague também com suas eliminações. Finalizam a primeira rodada. 1x0 o BD contra a Elevente. É, então a BD trabalhando primeiro um boom site diferente logo de primeira. Opta pela alfândega. Talvez isso mude... Tem afetado até na própria escolha de operadores. A equipe da Elevente talvez esperasse atacar ali a Senal. Não sinto que foi muito prejudicada pela composição dos operadores. Sinceramente, eu acho que não fez muita diferença. O grande problema foi a dificuldade deles de avançar pelos escritórios. Também depois arquivos e ali a Senal. Mas consegui concluir o domínio em cima do PC. O reforço, né? A principal defesa da equipe da Black Dragons era nessa área. Eram dois jogadores no PC, mais um pelo corredor. Três no total da parte superior. E eles não pensaram, talvez a equipe da Elevente não pensou em rotacionar. Tentar uma segunda alternativa. Live minhocou ali pra conseguir aquela kill em cima dos arquivos. Ficou deitadinho do lado do alarme. Como já tinha pressão do tempo, o jogador nem olhou pra parte inferior. Talvez o próprio disruptor de Senal tenha dificultado um pouco essa dronagem. Já que a equipe da Elevente não conseguiu as kills nessa rodada. Ela pode ter tido uma dificuldade grande pra localizar esses jogadores da BD. O Maverick é 2-2 ou 3-1? Agora já faz tanto tempo que eu não vejo que eu tô meio perdido, detalhe. Ele é 2-2, né? Tá. Então se você for perceber, a gente tem aí... Oi? Ele é 2-2-cão. 2-2-cão. Se você perceber, você vê que eles trabalham com a IQ, o Souls com a Ibana e também você tem aí o capitão do KDS. São três operadores de blindagem em um. Isso dificulta mais ainda quando você faz um jogo aberto de defesa, né? A defesa vem esperando o jogador dar cara e na trocação fica difícil realmente de você tentar garantir. Porque o bom do ataque é esse, é tentar surpreender e você acaba sendo surpreendido pela defesa porque eles não estão lá dentro do bomb site, né? Atrapalha muito porque tem jogador de sinal, você não tem tétia pra quebrar tudo. Então, no final das contas, a IQ acaba tendo que ter esse trabalho importante aí pra identificar os gadgets da defesa. Mas é isso aí, vamos lá. 2024, a gente tá aí na segunda rodada com 1x0 da BD contra Elevate. E olha só, mais uma vez aí, câmeras marotinhas. O Lenda vai entrar na DM novamente. Já viu que tem um jogador, tem que tomar cuidado, abre mais uma vez o Will na frente pra tentar quebrar essa rotação aí de arsenal. Um drone, não sei se foi, parou de ser utilizado ou foi quebrado, mas tem jogador por baixo. Foi rotacionado ali pra tentar, quem sabe, até talvez uma C4 aí do VAG novamente. Cadesse com cautela nos arquivos, ainda tem aí jogador marcando dentro da fonte. Não sei se ele conseguiu identificar ainda. Ele tenta trocar, já começa a quebrar de novo, mas olha essa varada, retalha! E o Lenda, de qualquer maneira, garante eliminação pra cima do live. E tá tentando avançar, mas foi surpreendido mais uma vez, porque tinha passagem jogador na TV. Agora tem que tomar cuidado com essa marcação novamente, que eles não conseguiram quebrar. Olha aí, o Ronetão apareceu de costas ali, deu um pequeno vacilo, mas agora sim, a equipe da Elevate conseguiu trabalhar bem a duplinha. E o trabalho em equipe pra primeira eliminação, o Will cai do lado de fora. E o PZD foi quem ruxou, ruxou pra parte de fora, o Ronetão também garante a eliminação. E a gente tá aí, ó, três jogadores vivos da Elevate contra quatro. Começaram bem aí de início a Elevate, finalizando o primeiro jogador na sua opening kill, mas acaba aí tirando a vantagem novamente. E o Lenda já busca, mais uma vez, o empate de jogadores vivos. São três jogadores pra cada lado, sendo que o Seiya e o Ronetão estão com pouca vida, Retalha. Tem que tomar cuidado. O Vague fica de olho, desconfiado. Vão colocar X-Karios ali, pra tentar impedir o avanço dos jogadores. Será que tem tipo de sinal, alguma coisa assim? Porque eles não acionaram o X-Karios ainda. Não tem, porque não tem mute na conclusão. Ah, não tem mute, né? Não tem mute, é verdade. Ele esperou, talvez, o KDS avançar pra esse ponto, dominar o banheiro pra pegar a rotação. Eu tô acordando ainda, Retalha, eu tô acordando ainda. Mas olha só o perigo, o KDS tá de olho, tá esperando. O Vague não sabe se tem posição ali pra tentar avançar. Se ele souber agora do KDS, ele pode tentar fazer um prefire. O KDS fica desconfiado, marcando essa posição. Eles já vão tentando se aproximar da trás do bombe. E a gente tá vendo o Seiya também marotadinho dentro da alfândega, pra tentar, quem sabe, surpreender os jogadores. Olhou pelo lado, não sabia realmente do KDS. O Sols garante mais uma eliminação também. Ronetão sozinho agora. Já pega a primeira eliminação, tem jogador a direita e é finalizado. Eliminação do Sols, mais uma vez, pra acabar com a rodada. Um a um, tudo igual. Vamos resetar a cabeça aqui, porque eu tô falando até o operador que não tá dentro do jogo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Mas realmente, ali parecia até que tinha um desruptor de sinal. Ele não executou o X-KDS logo depois de lançar primeiro, porque ele precisava que o KDS avançasse pro banheiro. Avançando pro banheiro, quando você abre com o X-KDS aquela parede reforçada, quem tá na oficina é obrigado a pegar um cover. O cara não vai poder mais trabalhar daquele lado da bancada. Ele tem que ir pro outro lado, atravessar até pro servidor ali, onde a gente viu o Vague ficar durante um bom tempo nesse final de rodada. E o Vague só saiu de posição quando ele caiu no bait da equipe da Elevate. Marcação final da Elevate desse bombe era um jogador por cima, dois por baixo, um pro plant, um segundo pra cobertura. Mas a principal cobertura realmente acontece por quem tá na parte superior, né? Através, se eu não me engano, eu acho que era o Lenda que tava por ali de Buck. Quando ele chama atenção, o KDS abre pelo banheiro, abre direto pela ligação, e o Vague ali dá um vacilo de não olhar pra esse lado. Nessa hora, como você tá numa posição recuada, como você não tá exposto, não tem como te marcar de cima, o Vague podia ter olhado direto pro banheiro. Não necessariamente precisava ter ido marcar esse sapato superior. Eram duas opções de entrada no bombe. Ou ia por onde a gente teve a abertura do X-Kairos, ou também pela entrada onde o KDS acabou indo. Lenda tá ali com duas eliminações, Sous tá com três eliminações, por enquanto, nessas duas rodadinhas que se passaram. Mesma coisa pro PZD e pro Live, respectivamente, duas e três ali. Ainda tem o Hornetton também com duas, mas o jogo tá tranquilo por enquanto. Ainda tô sentindo as equips engrenando, principalmente o Elevate aí, que tá chegando agora na Pro League, né, Melê? É, exatamente. Mas é um bom time, né, Retalente? Sabe o que eles são capazes de fazer, justamente pela classificação deles pra primeira divisão da Pro League, né? A gente até esperava que a Elevate anterior, né, não descesse, né, pra Challenger, mas a Chico Steam foi lá e detonou. Foi um belo jogo, na verdade, né? Foi um jogo até que bem disputado. Mas, de qualquer maneira, deu o Chico Steam e a gente vai vendo aí Elevate contra a BD nessa primeira partida de hoje, aí, estreando já a Season 11 da Pro League. Rodada 3, 1x1, tudo igual. Vou ser sincero, o Retalho é sincero, preferia quando era Chico Steam. O nome era mais legal, brincadeira. Lenda já faz uma opening kill, já consegue pegar o Vague. Dessa vez muda um pouco. O Vague veio de dock aí e não conseguiu atrapalhar a vida dos jogadores aí da Elevate. O Will já vai quebrando aí uma partezinha da proteção. Live tá esperando realmente pra talvez, quem sabe, surpreender ele. Ouviu o barulho de drone. O PZD continua marcando a parte inferior. Lenda continua abrindo também desse lado. Tem que tomar muito cuidado agora com a marcação. KDS. Vai passando com o seu drone no banheiro, não viu ninguém. Deu uma olhadinha no Vistos. Já viu que tinha também provavelmente um gastóxico ali daquele lado. Agora tem disruptor de sinal, Retalho. Agora tem. Agora eu prestei a atenção nos operadores. E tem eco também, Meli. É. Tem eco. Full try hard agora, PD, né? Então, full try hard, mas já começou com uma dificuldade. Já perdeu um dock logo de cara, você tem o Live ainda forçando a situação no meio de três jogadores. Teve dado asfixiante. Olha só a passagem. Surpreende o Live. Garante eliminação em cima do Hunter. Ele tenta rotacionar, mas acabou ficando meio perdido ali. Ele achou que poderia ir em direção ao corredor sul. Desistiu, voltou e acabou sendo finalizado. Lenda já continua pressionando os jogadores. Vai tentar buscar. Tem C4, o PZD agora consegue finalizar. Olha a chave mestra. Bala do Lenda para cima do Ronetão. São dois jogadores contra três. O PZD ainda tenta buscar essa eliminação na frente, mas abre corretamente fazendo um streif rápido do Sols, garantindo a eliminação para cima dele. O Seiya está sozinho agora contra três jogadores, mas são 28 segundos agora, Retalha. Ele pode, quem sabe, surpreender com o raio subsônico. Será que ainda tem? Não sei. E o Lenda garante pelo corredor a finalização que precisa para levar a vantagem o time da Elevate. 2x1, vamos que vamos. O Lenda estava só ali esperando no cantinho aparecer o jogador. Um dardo flamejante ali. Sim, não permitindo que o Seiya fosse para o Bomber. Além do dardo flamejante, você tinha também o dardo de fumaça e provavelmente ele não tinha mais Yokai. A gente tinha uma IQ na composição e talvez a primeira função dela ali tenha sido exatamente pegar esses Yokais por baixo ou em algum momento o Seiya tentou passar o Yokai para o Bomber e a marcação da janela conseguiu neutralizar. Mas o Souls teve uma atuação importante. Então, assim como durante a Challenger a gente viu, a gente vê agora na Pro League nesse primeiro jogo ele chamando a responsabilidade nessas kills, dominando ali através do Refrag e depois um posterior avanço direto para o Bombsite em cima da Black Dragons. Elimina o Live depois que o Live acaba tirando a IQ de jogo. Finalizou o Hunter ali no momento de strafe, o Hunter entrou marcando o Bombsite, não marcando a área da fonte e o Live só estreifou e deu uma balinha de SMG11. A vantagem pela arma naquela distância também. Depois o Souls veio para o Refrag e agora parece que o Elevate começou a acalmar a partir daquela segunda rodada. Começou a entender um pouco mais desse jogo de rotação, a controlar um pouco e ficar de olho pelas costas. Você viu que o Lenda trabalhou por baixo, fez uma eliminação no Bombsite, conseguiu pegar o PZD e por fim ele já estava rotacionando pelo corredor, então já estava marcando uma última opção de rota ali para o Seiya, que era o último player da BD. É isso aí, vamos lá. PZD de novo de Alibi aí, duas rodadas consecutivas que ele puxa a Alibi. Faz tempo que a gente não veio com essa frequência, né? Era bem, bem, bem mesmo situacional, né? É, normalmente a gente vê muito em mapa que a galera gosta de varar, né? Varar a parede porque você atira na Alibi, pegou no holograma, você está expotado ali e aí você perde alguns segundinhos. Pois é. E olha a preocupação agora dos jogadores da Eleventi nesse corredor. O Netão mais uma vez defendendo, vai abrindo o pixel ali para ele poder enxergar os jogadores na passagem, consegue voltar, vai em direção aí a salinha. Quebra já o alçapão também. Continua fazendo trabalho de abertura aí os jogadores da BD e o KDS começa aí já a vir com o drone. KDS que agora puxa a Zofia, Live, finaliza já o Will logo de primeira. Já consegue eliminação em cima do Will. Trocou. E olha só o Lenda, já vem buscando aí também o Refrague. Rapidamente ele já consegue finalizar também o Live. Provavelmente já sabia da posição do jogador no momento que teve a trocação com o Live e o Rony também sofre dano. Está pressionado, fica ali numa situação perigosa, ele volta, vai para o corredor, ele pensa em entrar ali pelo corredor sul mais uma vez, mas tem jogador do outro lado. Faz o strafe rápido, volta mais uma vez agora para a sala de segurança. O Sols começa a fazer o drone para identificar a posição dos jogadores ainda dentro da área de bomba. 2x1 aí, vantagem para ele ver e de BD fica com dificuldade aí, ó. O Retalha falou, foi espotado, vai sendo marcado constantemente, ele continua entrando, acabou já o spot rapidamente aí do holograma e vamos ver o que vai acontecer. 1 minuto e 24, vamos que vamos agora, quarta rodada para começar. Lenda já está dronando, terminou de dronar ali a parte inicial da cantina, mas ainda tem jogador dominando o PC do outro lado, estão tentando cercar ali com 1 minuto e 12, uma eliminação para cada lado, mas a Elevante pode ter levado a pior. Olha o Sols já finalizando o C e o PZD devolvendo em cima dele. É isso aí, o PZD agora já consegue a eliminação, o KDS também já vai voltando, são 3 jogadores contra 2 agora, Ronyetão, fica aí complicado, vai tentando ver se consegue esperar o tempo certo para pegar a eliminação em cima do jogador, teve uma passagem rápida por cima ali do Lenda para tentar tirar ali de divisão no momento que ele vinha rotacionando. O PZD fica de ouro, o desativador está no chão, a vantagem agora para o time da BD, Retalha, ele pode ficar tranquilo também desse lado, vai quebrando por cima para ver se consegue enxergar alguém, não vê nenhum jogador por enquanto, não pode descer pelo banheiro, não tem como descer na verdade, e o Lenda fica ali desconfiado só esperando a oportunidade para quem sabe talvez agora buscar a eliminação, mas não conseguiu, se adiantou o Ronyetão, o PZD já consegue mais uma também, KDS sofre um dano, ele fica meio perdido, não sabe para onde olhar, está sozinho agora contra dois jogadores, mas eu acho que eles não sabem da posição do KDS, mas agora sim, surpreende no strength, vai tentando buscar o tempo agora, gastar, não consegue pegar o KDS, será que ele vai buscar com o desativador no chão, no visto, tem jogador deitado, o PZD se salva agora, consegue garantir a rodada, e a gente vai vendo então, mais uma rodada de vitória aí para o time da BD, né, Retalha, dois a dois, não, dois a dois, esse hoje tem dois a dois, dois a dois, a gente vai para um rápido, conserto ali de fove, para acertar o fovezinho do jogo, mas a gente já volta já. Pode ficar tranquilo, tá pessoal, a gente tem o PZD agora conseguindo essa eliminação deitadinho, ele ficou só na marotagem, esperando agora, o último jogador aparecer para cima dele, sendo que, Meli, esse player, ainda foi mirar nele, não entendi uma coisa, o Lenda, ele estava com duas granadas, poderia ter feito as granadas em cima do Rodnetão que estava dentro do, ali daquela salinha da alfândega, então dentro do, do checkpoint, do escritório, não utilizou através do alçapão, talvez ele, talvez tivesse defesa ativa, era uma possibilidade, você tinha Jäger dentro do jogo, mas dava para ter utilizado um pouquinho melhor, dois a dois, agora a BD consegue se recuperar, mas foi no quase, foi no susto, porque a Elevate também, ameaçou levar esse finalzinho de rodada, dava para ter sido, um 3 a 1 aí ó, manter, abrir um pouquinho a vantagem para a Elevate. É isso aí, dois a dois, rodada cinco, Black Dragons, vem agora para a rodada cinco, traz ainda aquele Mute, disruptor de sinal, Smoke, Vague, está utilizando o Dock, PZD agora tem a troca, a gente tem uma troca de Bombsites, vai para o Bombsite do Arsenal, e também arquivos, PZD de Jäger, Valkyrie na mão do Seiya, vão tentar de novo, voltar aí com essas informações, através das câmeras, mas parece pelo menos, pelo que a gente tem visto, que o Hunter, apesar de não ter eliminado ainda, nenhum jogador, está conseguindo pelo menos, neutralizar esses gadgets de informação, quando tinha o Yokai, parecia que não tinha mais no final, aí que o conseguiu fazer o trabalho, e agora, nas outras rodadas também, quando a gente teve uma rodada aqui, a Valkyrie apareceu retalha. Suporte sofre, essa é a realidade, ele não é valorizado, pelo seu trabalho dentro de jogo, mas sim pelos números, então, ainda mais o cara, vou te falar, ainda mais o cara que usa IQ, o pessoal acha que é fácil, mas imagina você ter que, ficar pensando que, pode ter um gadget aqui, uma gumaine, o gadget que for, eletrônico, enquanto isso, você tem que estar pensando também, que pode ter um jogador embaixo, caçando você. Olha, pixel da maldade, pixel fechadinho aí do PZD, está esperando para ver, se aparece alguém no momento, que quebrar a janela, está esperando, oportunidade, ainda não viu ninguém, o Valkyrie também agora, já consegue destruir um drone, tem jogador esquerdo, ele vai vendo ali, sendo aberto aos pouquinhos, pelo Maverick, que começou, não sei se começou por cima, por baixo, por cima, começou por cima, perigoso, que se o Valkyrie pudesse, quisesse adiantar ali, opa, sofreu dano no próprio amigo, o Hunter acertou o Will ali, acertou o Will, na hora que ele estava passando de frente, ele estava tentando finalizar o Valkyrie, pelo pezinho, na verdade, ele estava fazendo aquela pressão ali, para o jogador justamente não avançar, para tentar fazer o pique, e o Valkyrie agora na malandragem, subiu nos armários, teve drone passando, não viu ninguém mais, o Will continua varando, gastando suas balas, tem bastante bala para gastar também, a gente está aí com 1 minuto e 25, o Valkyrie agora, eita ferro, se perdeu o Live, já pegou o Will, garantiu a eliminação, agora para o time da BD, são 5 jogadores contra 4, Souls, só espera a oportunidade, o Valkyrie tentou subir ele no armário, desistiu também, talvez até por isso, porque o Souls ficou naquela marcação, o Valkyrie também travou na caixinha, que tem que destruir ali, aquela caixinha de papelão, mas, agora pensando no decorrer da rodada, ainda bem que ele não está ali em cima, e ele está avançado pelos arquivos, enquanto isso, não tem nenhum jogador pelo corredor, da equipe da Elevate, eles ainda estão forçando pelo telhado, para descer na janela, e vão tentar trabalhar a parte de entrada do escritório, ai, ai, ai do céu, que bala, KDS Hunter, já garante duas eliminações importantes, o Gastoxico atrapalha muito KDS, sofreu bastante dano, PZD agora teve que se afastar, vai subindo, se encontrando com seus companheiros de equipe, já vai marcando, o Seiya consegue pegar o Lenda também, mais uma eliminação para o time da BD, são 3 jogadores contra 3, agora com 28 segundos, complica cada vez mais, tem um dado, flamejante, e 2 de fumaça, pode trabalhar, ai, o tempo que quiser, agora, o time da BD, vai ter Gastoxico, vai tentar avançar, vai ficar complicado, eles vão tentando fazer o plano desativador, vão conseguir com sucesso, o Hunter garante a eliminação, já vem o PZD na frente, tenta buscar, no Gastoxico, ele se sacrifica, mas o desativador está no chão, olha o Ronetão garantindo também, mais um na frente dele, se defende, e olha o round, para a BD retalha, Ronetão, conseguindo aí, atrapalhar a vida, da Elevate, com esse Gastoxico, foi muito importante, mas principalmente o PZD ali, que buscou, a eliminação, em cima do jogador, no momento do plant, porque o primeiro Gastoxico, não acertou o plant, apesar de estar muito próximo, não estava dando dano, o plant ia acontecer, de qualquer jeito, o PZD entrou, de qualquer jeito, falou assim, dane-se tudo, eu vou para a kill, e para salvar a rodada, desativador no chão, quem estava na marcação KDS, ia ser obrigado, a entrar para recuperar, esse desativador, ao mesmo tempo, você tinha um jogador, que estava longe, trabalhando, pela escada principal, da equipe da Elevate, então, e tentando dominar, manter a marcação ali, do Arsenal, então o PZD sim, salvou essa rodada, se o plant acontece, o KDS, por exemplo, não ia precisar entrar, ele só ia ficar marcando, o Hornetão de longe, e a mesma coisa, ia acontecer depois, com o domínio, do segundo jogador da Elevate, ele ia ficar de olho, entre a Senal, e o Hornetão, ia ficar preso, naquele momento, isso porque, ainda o Hornetão, foi quase surpreendido, agora nesse finalzinho, de rodada, com esse último jogador, ele não sabia muito bem, por onde que ia avançar, depois que ele pegou, o cover na bomba, e conseguiu ainda, a kill naquele momento, rodada, para a equipe, da Black Dragons, agora o Bombsite Superior, foi da equipe da BD, nessa rodada aqui, mas tranquilo, e eu vou te falar, eu quero saber do KDS, se ele sabia, ou não, que o Vague estava ali, ou foi quebrar a janela, e acertou o Vague, naquele momento, é, são duas possibilidades, né, porque ele caiu, e já começou, a quebrar a janela, eu falo, normalmente você vai, e você quebra a janela, mesmo a tira, você não vai dar cara ali, à toa, porque sabe que pode ter, jogador recuado na bomba, agora, ele pode talvez, ter visto o Vague, né, pode ter entrado, algum dronezinho ali, as duas possibilidades, são plausíveis, né, Talia, mas temos então, aí, Lendo e Souza, com seis eliminações, e destaques aí, do time da Elevate, com sete e seis eliminações, PZD e Live, respectivamente, para o time da BD, 2037, rodada seis, e a gente está aí, já com o trabalho, novamente, da BD, na defesa, última rodada da BD, defendendo, né, Talia, acho bom ela ganhar, aí, para poder ficar tranquila, porque não está fácil não, viu, Elevate está, dando muito trabalho, para um time já veterano, de Pro League, e a gente tem também, Meli, duas rodadas em sequência, aí, da equipe da BD, agora, né, com a chance de conseguir, a terceira rodada em sequência, se vencer, essa sexta rodada aqui, vai para a sua última defesa, então, aquela composição tradicional, ao invés, daquela Valk, na mão do Seiya, eles só trocam ali, o Vague, assume essa Valk, e o Seiya puxa o Echo, utilizou em dois momentos o Echo, PZD, e o Seiya, os primeiros. PZD e Seiya já garante, duas eliminações importantes, o Vague fica de olho, o Hunter surpreende, o jogador que estava por cima, agora, já dentro, do Alçapão, mas tem mais uma eliminação acontecendo, olha só o PZD garantindo, parece ali, que eles surpreenderam, no momento da entrada, de dentro do prédio, Retalha, marcação avançada, mais uma vez, deu certo para o time da BD, Retalha. Com 1 minuto e 40, você tem três jogadores eliminados, ou foi um rushzinho mais rápido, que eles tentaram forçar daquele lado, e aí a BD conseguiu varar, surpreender os jogadores, ou foi essa tática da BD, tentou antecipar o ataque deles, eu acho que mais foi um rushzinho. E aquele mesmo bombe da Alfândega ali, né? Isso. Bombe da Alfândega, que realmente deixou o time da Elevente, na primeira rodada, um pouco confuso, e agora também ficou complicado, continua marcando, atrás do bombe, tem desativador no chão, tem que tomar cuidado, porque pode ter essa marcação, agora na parte de baixo, se ele não souber, e olha só o que acontece, tem por cima e por baixo, está por todos os lados, fica difícil, agora para o Will, são três jogadores, dois embaixo e um em cima, agora ele já sabe, que o Vague está de olho, vai sendo marcado, o Hunter vai tentando caçar nas costas, mas ainda tinha a marcação, de um jogador, por dentro agora do bombe, Rony é tão garante, o Will finaliza mais um, mas acaba sendo finalizado, pelo PZD, e agora a gente vai vendo, 4x2, virada de lado, defesa da Elevente, contra-ataque da BD, vamos que vamos. Bela marcação, conjunta da BD, trabalha em equipe por aí, e pode ter sido um bait também da BD, você reparou, duas paredes reforçadas, duas não reforçadas, nessa salinha que o pessoal apelidou também, de Nolteira, a salinha de entrada ali, ao lado da alfândega, porque, deixou de uma parede aberta, talvez a equipe da Elevente, viu isso, forçou com o Bunk por ali, forçou a abertura, e aí, quando tenta entrar no bombsite, ou passar o trocadiro, não está trocando tiro com o jogador, só na marcação, você está trocando tiro com um jogador embaixo, você tem, pelo alçapão, visão também daquela parede, então o jogador está marcando em cima, é um ponto cego, consequentemente, desse atacante, então foi mais, a gente teve mais de um jogador, nessa briga aí, para manter o domínio da alfândega, e a Elevente acabou caindo, nesse bait da BD. Vamos para a troca de lados, agora a dificuldade de ataque, vai ser da BD, que já muda completamente ali, na primeira rodada, tem IQ, tem dois operadores, a Nombard apareceu uma vez só, apareceu, mas aí, a Ashe, vamos dizer assim, seja mais expressivo, mais expressivo, eu acho que vai, muda, porque você não está controlando, mais dentro do bombsite, como era a ideia, por exemplo, com o Capitão, ou até com uma Zofia, utilizando mais para perto, você está, forçando, primeiro, o Hornetão com a Ashe, entre Fragger nato, que a gente já viu o potencial dele, mais o Vague, para tentar controlar, essas poucas rotações, aqui do mapa fronteira, e vão tentar limitar, primeiro bombe de escolha, da equipe da Elevente, já foi com ventilação, e construção ali, ninguém opta mais, por Arsenal, como primeira opção. Pois é, Thalya, pois é, exatamente, e olha aí, Souls com eco, todo mundo em cima, isso pode ser um pouco perigoso, também, até para o time da Elevente, porque se conseguir fazer, uma abertura boa e rápida, pela parte superior, vai ter muito jogador, sendo eliminado, por cima, e deixando o bomb site, um pouco mais livre, então tem que tomar muito cuidado, até a própria BD também, para não gastar muito tempo, né Thalya? Exato, eu acho que com essa composição, com a fome, que o Hornetão, está querendo entrar ali, pelo PC, a BD não vai tentar, perder tempo nessa rodada, eles vão tentar forçar algo rápido, para surpreender Elevente. Exatamente, enquanto isso, a gente vai vendo, os jogadores avançando, teve drone, não viu ninguém, está tentando procurar, algum get, talvez até, o próprio eco, o próprio yokai do eco, dois minutos agora, rodada 7 rolando, o Live vai tentando buscar também, câmera por fora, já está desconfiado, dessa posição, olha só, está complicado para eles, o Will, vai olhando por cima, o sapão, vai ser quebrado, então ele vai ter que sair, ele começa a avançar, para quem sabe, ele surpreender os jogadores, pelas costas, tem jogador de Itadim, teve marcação, agora do Ronetão, ele já viu o jogador, passando para aquele lado, estava desconfiado, do jogador na escada, será que vai dar a cara, acabou descendo, então agora, a gente vai vendo o Will, desconfiado, volta agora, para a área de bomba, 1 minuto e 30, está gastando muito bem, aí, o tempo, o time da Levante, Retalha, está todo mundo vivo, e olha esse prefáreo do Lenda, Retalha, quase que surpreende, o jogador da BD, quase que o jogador da BD, entra na mira, está gastando tempo, e já voltaram, três jogadores, para o bomba, são só dois agora, do lado de fora, na parte superior, e a BD, também pensou um pouco, nessa rotação, começou a trabalhar um pouco, a parte de baixo, saindo, tem o Ronetão, forçando bastante, aqui em cima, o tempo está passando, eles vão ter que tomar, uma decisão, e o Will, o Will, já conseguiu levar a primeira, o Ronetão, continua de olho, esperando a oportunidade, talvez ele tente descer, o Live, já vai abrindo espaço, para a parte superior, já passou um drone, não consegue identificar ainda, o Live vai tentando, esperar a oportunidade, de quem sabe, pegar algum jogador, mas tem um escudo, agora que pode ter a vantagem, para o Souls, passou o primeiro drone, são dois jogadores, agora na frente dele, o Ronetão, já consegue pegar o Will, já finaliza também, com uma C4 Lenda, em cima do Live, três jogadores, contra quatro agora, o Ronetão continua, ali também, para tentar quem sabe, parar qualquer rotação, dos jogadores, mas está difícil o Retalha, se perder um pouco, agora BD, o Ronetão vai avançar, tem jogador a sua direita, ele pode buscar a eliminação, do outro lado, é impressionante o Retalha, double kill para ele, já abriu também o Seiya, consegue pegar mais um, KDS sozinho, contra três, mas tem marcação agora, Gastox, passou na frente dele, o Ronetão foi para trás, para se proteger, ele não sabe do jogador, plantando, completamente, cego, ele poderia ter surpreendido, mas foi surpreendido, por essa flash, pegou de surpresa, e na descida agora, do Vague, que ele pega a eliminação, garante a rodada, 5x2. O Vague também desceu ali, no 360, para tentar achar, saber se o jogador, tinha entrado, o KDS tinha entrado, ou não, rodada indo para a Elevate, e repentinamente, o cara da Este, apareceu o homem, como um foguete, começou a cortar giro, começou a cortar giro, dentro da partida, e nessa rodada, levou 3 ali, 2 ali na parte, 3 na parte de baixo, sem ele, pode ter certeza, essa rodada, ia para a Elevate, a BD estava começando, a ter muita dificuldade, quem puxou a iniciativa, de invadir, primeiro, eliminar um jogador em cima, mas, essa iniciativa, de invadir o Bombsite, chegar ali perto, e se aproximar da cara, no combate, levar um jogador, na direita, dentro do servidor, e depois um segundo, que era o refregue dele, era o refregue, desse player da Elevate, que eu acho que era até o KDS, na porta, da sala de ventilação, foi o Ronetão, então, merece a estreia, veio pipocando, cano de chaco, na sua moto, pá, pá, tá ligado? É um acelerado, que os caras, dá pra estourar, pra pipocar mesmo, pronto. Estourar o escapamento ali, né? É, exatamente. O Ronetão, que fez o nome dele, agora, funcionou pra ele, então, a lei do ex, nesse caso, mas, ainda tá no 5x2, ainda tem muita coisa, pra acontecer, o BD começa a se aproximar ali, quem sabe, do seu match point, Elevate tem que correr, atrás de três rodadinhas, ainda na defesa, vão trabalhar agora, o Bombsite do Arsenal, e também, a sala dos arquivos em cima, toque na mão do Lenda, o Souls tá utilizando o Echo. É interessante que a rodada caminhava pra, da Elevate, de uma maneira que, por exemplo, a marcação na parte superior, não precisava mais ser feita pelo jogador, porque você já tinha o Yokai em cima no Arsenal, então, ele já tava dando uma visão, ali, do que tava acontecendo. consequentemente, todo mundo podia descer, todos os jogadores podiam começar a marcar esses avanços embaixo. É isso aí, vamos lá, 5x2, 2 minutos e 34, rodada 8, quem será que vai levar agora? Olha o Lenda, tá na malandragem, tentou, vê se tinha jogador na parte de fora, não achou ninguém. Agora que ele enxergou, ele viu a posição, a câmera padrão, Retalha, câmera padrão, e enxergou o jogador de rapel. Palmoso, deixa que eu destruo a câmera, e aí, ninguém destrói. 2 minutos agora, se a BD vencer, essa rodada agora vai pro match point, lembrando que é MD1, cada round vale, e vale muito. Ronetão, continua no drone, já viu o jogador, pode tentar fazer um prefire ali pra cima do Will, mas desistiu. O Will também voltou, ficou preocupado, viu que tinha um drone, começa a abrir mais uma vez, mas o Ronetão fica aí, tranquilo, quieto, só esperando provavelmente a call dos seus companheiros, olha o PZD, o PZD tá de rapel invertido ali, olha a posição que ele tava, teve jogador passando, o Lenda na parte de fora, vai tentando surpreender, a câmera tá aberta ainda, Retalha, tá pra jogo ainda, a câmera padrão, esqueceram completamente, jogou granada, não viu ninguém por enquanto, vai tentando ver se acha o jogador, vai abrir agora na frente dele, olha só o perigo, e o Will consegue pegar o Ronetão também, tá deitado, o PZD, aos pouquinhos, vai vendo se consegue ver o jogador, o tempo tá passando, minuto e 15, olhou pro outro lado, não vê nenhum jogador ainda da sua direita, pode tentar, quem sabe ele esperar a oportunidade de abertura, que balaço do Hunter, pra cima do PZD também, olha só a bala que tá pegando aí, dos jogadores do Elevate, sim, os jogadores vivos contra três, granada, mas não tem ninguém, quebrou, abriu espaço, a chave mestra, atrapalhou todo mundo, não tem ninguém nessa posição, o Live ainda tá, saindo pra parte de fora agora do prédio, o Souza tava ali perto, ele podia ter aproveitado o próprio Pixel, que o Live abriu, pra pegar essa rotação do Live, pra parte externa, 40 segundos, o KDS no chão, KDS no chão, o Vagão já consegue pegar o KDS, trocando agora pelas costas, surpreendido também, tava com o Bombe praticamente dominado, mas o Hunter surpreende, o Live também, já quebra agora, a hora me farpado, descendo Live com pouca vida, vai tentando se aproximar, e lá vem o Seiya também do outro lado, quebrando tudo, se arriscou, foi varado agora pela entrada, o Hunter garante mais uma eliminação, último jogador vivo agora é o Live, com 14 segundos, a BD se desespera, e agora não tem mais como, Live vai sentar ali, relaxar, vai respirar, vamos conversar, entender o que aconteceu, vamos pra próxima rodada, 5 a 3, pro time da BD, vitória de rodada, pra Elevate. É exatamente, pra quem não entendeu, porque que o Live não forçou, é exatamente pra aproveitar, esses 10 segundos finais que tinham, pra conversar, botar a cabeça, de volta pro jogo, pra entender o que rolou nessa rodada, mas o que rolou na rodada, foi se o Hornetão brilhou, na outra parte, no outro momento, na outra rodada, agora foi a vez do Hunter, ele falou, ah é? Vai ser desse jeito? Então, calma aí que eu vou devolver, pegou seu Benji, pegou sua MP7, e fez ali o estrago, mas a BD também foi desplicente, não destruiu aquela câmera padrão, esse é o tipo, esse é o tipo de erro, que o jogador, quando revê a partida, meu amigo, dá uma dor no coração dele, na hora vai todo mundo se perguntar, ah, mas você não destruiu a câmera? Porque um deles é o responsável por isso, mas acabaram esquecendo, ou um achou que o outro destruiu, e o outro achou que ele tinha destruído, e aí a câmera ficou viva. Pode ter certeza que essa câmera impacta muito, no avanço da BD, ali para tentar dominar o PC, é uma câmera que está exatamente no canto, marcando a frente da fronteira, e também a lateral, ali onde a gente tem aquele monte de ar-condicionado, então você consegue ver quem está no rapel, você consegue ver quem vai entrar, para o corredor arsenal, basicamente tudo naquela área, e se você tem, por exemplo, quatro jogadores vivos, um deles está na câmera, resta saber onde estão os outros três, em qual local que eles estão, então essa câmera aí, impactou na tentativa de domínio, até mesmo do Rortnetão, ali dentro do PC, você viu que o Rortnetão ficava na doia, e aí vou entrar, não vou entrar, enquanto isso os jogadores já podiam estar na calma, o próprio Souls, que estava recuado no arsenal, ele podia estar utilizando tanto o yokai dele, quanto essa câmera. é isso aí, vamos lá, lenda, já vai fazendo padrãozinho ali de câmera, e também fechar a recepção, KDS por cima, utilizando aí o mute, e a gente optou de sinal no chão agora, para atrapalhar um pouquinho a vida dos jogadores, no momento da utilização de drones, com dois minutos e trinta e sete, a gente está aí com rodada nove acontecendo, cinco a dois, e olha só essa brincadeira, o Rortnetão já ameaçou, já causou dano em cima do Will, o Will que vinha passando no momento ali, que vinha o Rortnetão, varando a porta, já estava esperto, teve um drone ali, provavelmente exportando a posição do Will, o Will fica quietinho agora também, já na parte inferior da alfândega, na salinha, e agora começa o avanço aí, o Rortnetão mais uma vez, nessa posição, na sala de descanso. É, o Will perdendo só 25 de vida, ainda está para jogo. Só nada, né? Com blindagem 1, 25 é muito. Ah, depende, se acertou a bala na cabeça, esse 25 não importa, tanto para os dois lados, né? Tanto para você, quanto para o adversário, mas ainda está para jogo, tem que pensar agora, se ele vai ainda se manter agressivo, se ele ainda vai continuar nessa rotação, ele está marcando agora pela alfândega, marcando por baixo, tem ali, então, cair de uma eletroclal, que vai evitar, que por exemplo, o X-Keyes do Ceia funcione. Lembrando que Kali, não está disponível ainda, nessa temporada, tá galera? O Hunter está no chão, incapacitado, KDS volta agora, o Souza também, KDS com uma eliminação, em cima do Rortnetão, vai ser difícil, de tentar levantar esse jogador, não conseguiu ver ainda, o Hunter continua incapacitado, Souza está completamente cego, o que será que vai acontecer? São três jogadores, o Will já vai voltando, para tentar fazer a defesa, ele junto com seus companheiros de equipe, um minuto e doze, tem bastante tempo, para trabalhar a BD, mas já vai ali, tavando, de qualquer maneira, a posição dos jogadores, do time da Elevent, o Will está esperando, está quietinho na escada, o Hunter provavelmente, não vai conseguir ser levantado, o Souza começa a se movimentar, ele está querendo ver, se consegue pegar, a oportunidade de levantar o jogador, mas olha só o live, de Granada, e também, já trocando, consegue mais uma eliminação, o Will pode surpreender ele agora, são quatro jogadores contra três, quem será que vai levar melhor? Passou com tudo, foi que nem uma carreta, e o Will pegou de surpresa, tem jogador na esquerda, na direita, já pega mais um impressionante, PCD e o Souza, vão trocando, e a Elevent leva a rodada, Retalha, uma rodada, que provavelmente, deveria ter sido, para a BD, depois de tudo que aconteceu, né Retalha? Olha o final, faltou um pouquinho, de informação aí, tinha tempo, para trabalhar ainda, Retalha. Olha, o que a falta de drone, a falta de Intel ali, pelo corredor central, faz nessa rodada, primeiro que assim, essa entrada, do live, já seria muito arriscado, porque você tem um jogador, na parte superior, você não sabia, se quem estava no arsenal, estava marcando aquele alçapão, de entrada no servidor, ou se o jogador, estava aleatório, ali na parte superior, marcando algum pixel. Ia para a sala de ventilação, Talvez sala de ventilação, fosse uma melhor opção, e aí forçava até mesmo, o Will avançar, ou se é para fazer esse avanço, que entre em conjunto, pela alfândega, na hora que o Will, abriu ali, e gastou todo o carregador, em cima do live, era a oportunidade, que quem veio pela alfândega, eu acho que era o Seiya, que estava por ali, tinha para eliminar ele, naquele momento, isso porque a BD começou, na vantagem das eliminações, mas como não fez o domínio, da parte superior, então não buscou tirar, os players de cima, acabou caindo para isso, o último player, vivo Seiya, se ele fosse para o bom site da ventilação, tinha o Pixel marcando, se ele fosse para o servidor, também tinha o KDS, depois que foi o encontro final, dele ali. Mas o próprio live, se fosse para a ventilação, rentar ali, tem chave mestra, entendeu? Ele poderia ter aberto, um buraco agora, de passagem, da ventilação, para a construção, caso não tivesse, Que eu não lembro, se tinha ou não, mas ele poderia abrir, vir por trás, e ficar safe ali do alçapão, ele só teria que se preocupar, com o Pixel superior, mas no alçapão, o jogador não teria como enxergar ele, porque naquela posição, da sala de ventilação, onde quebra, onde faz a ligação, do lado do armário, o jogador que está olhando, pelo alçapão, não consegue ver, ele só consegue ver a entrada. Nessas horas, faz falta, um jogador avançando, pelas costas total, é um jogador vindo, pela área aberta ali, vindo para o outro lado. Também tem isso, cadê o pessoal, indo em recepção? Sala de vistos por ali, andando pelo outro lado, forçou muito uma frente só a BD, e aí acabou ficando mais tranquilo, para esse trabalho de equipe. É, pois é. Da Elevate. Fez a filha indiana ali, né? E agora a gente está vendo, um 5x4, o Elevate vai se aproximando, desse empate, tá buscando e está gostando do jogo. Elevate vai se sentindo à vontade, BD tendo dificuldade, para fechar esse match point. Bonnetão. Olha só a bala que pega, já quebra a câmera. Live também na frente. Sala de descanso, Bonnet consegue pegar o Lenda. Já passa agora um drone. Abre mais uma vez a DM, mas tem jogador embaixo, talvez possa acabar surpreendendo o Muzi, e o Muzi tem C4. Enquanto isso, o Live está ali, tentando trocar tiro do outro lado, com o PC, gastando até não poder mais, tem que dar pré-faro, porque sabe que tem um jogador ali, numa dessas você pega. É um jogador pelo PC, e um segundo pelo Arsenal, são dois ainda, na parte superior da equipe da Elevate. vai tentando avançar, C4 não pegou, já perdeu uma C4, então o time da Elevate. Fica ainda preocupado, foi uma C4 do Hunter, não foi nem do Muzi também, não sei se o Muzi... Olha só, está tentando achar, não consegue pegar a eliminação, o Roletal fica preocupado, tem trocação por cima, e o Will consegue levar, fica completamente confuso, agora a situação, vai passando um drone, o Vague vai tentando quebrar, agora o Noramio farpado, ele continua de olho, mas ainda tem jogador avançando, que é o KDS, surpreende o Live, belo trabalho, o jogador do outro lado, tenta trocar com ele, não consegue, KDS tem que descer, são três jogadores contra quatro, KDS pega, o PZD também retalha, olha só o trabalho, se desespera, a BD já vai correr para o empate, o Ceia está sozinho, contra quatro jogadores, não tem como, esses 45 segundos agora, é para relaxar, e para se despreocupar, porque a gente vai ver aí, vitória, empate agora da Elevate. Apesar de ser um jogador só, dominando o PC, a equipe da BD ficou muito receosa, de avançar, por isso que, o KDS teve todo esse espaço, a volta, esse tempo de rodada, para subir e dar o apoio. Teve troca ainda, entre o KDS, e o Ceia, o KDS garantiu mais uma ali, para o final dele, de rodada, muito bem também, chamando a responsa, nessas trocações. Salvou a vida do Will ali, conseguiu dar uma bela, de uma cobertura, o KDS nesse trabalho, mas, eles jogam em cima, desse erro da BD, de entrar só com o Hornetão, e você não força, o outro lado do PC, você não força a janela, até por um receio, por um medo, talvez do Souza avançar ali, do Arsenal, um jogador avançado do Arsenal, mas, foi só o Hornetão, quando o Hornetão entra, para piorar a situação dele, que antes estava de boa, porque não tinha Pixel embaixo, quando o Pixel, aparece na parte inferior, pela C4, a C4 destrói o chão, ele tem que marcar dois lados, na hora que ele toma, o tiro de baixo, do Hunter, ele olha, para a parte inferior, e aí o Will levanta do PC, e consegue a finalização, em cima dele, então, se é para fazer essa entrada, tinha que ser, então o Hornetão, trabalhando aqui pela cantina, um jogador na cantina, e um segundo, trabalhando a área da janela, você tem que forçar esse cara, que fica no balcão do PC, de duas frentes, de dois lados, senão ele realmente, ele fica confortável por ali, ele sabe que do outro lado, não vai vir ninguém, ele só fica marcando então, essa passagem que a gente tem, que é a ligação, entre o PC e a cantina. vamos lá, 5x5 agora, temos aí, Lenda e Souls, com 7 eliminações, na verdade, quem vai se destacando, é o KDS com 9, PZD e Hornetão, 11 e 10, assim, você vê, as eliminações, estão acontecendo, as eliminações, estão acontecendo, mas, não está conseguindo, aí, trabalhar bem, a finalização da rodada, o time da BD, e com isso, a Elevate, vai se aproveitando, a oportunidade, vai tirando ali, a chance de vitória, do time da Black Dragons, e vai tirando bem, está gostando do jogo mesmo, está se sentindo bem solta, a Elevate, jogando muito bem, na sua partida de estreia, da primeira divisão da Pro League, olha só, pixelzinho da maldade do Lenda, acabou voltando, marcou ali, a entrada com o Drone, vamos que vamos. Três rodadas de vitórias, em sequência, para a Elevate, nessa virada de lado, estão jogando pela defesa, estão sentindo, um jogo mais tranquilo, eu acho que ainda, pelo ataque, talvez eles tivessem mais pressão, pressão da estreia, e tudo mais, agora eles estão conduzindo, e a BD, que está sendo conduzida. Eu vou dizer, o Ronald vai tentando, ele fazer pique, a BD, está trocando melhor, frente a frente, mas está se precipitando, entendeu? O tempo todo, ela vem se precipitando, e olha só, esse pixelzinho do Hunter, agora aí, tem que pressionar, o jogador da DM, ele está ficando solto, já conseguiu eliminação, em cima do PZD uma vez, o Roletão se entrar, pode acabar pegando aí, a eliminação em cima, do Roletão Hunter, Live já sofreu dano, com 1 minuto 38, a gente está vendo aí, trabalha de dano mais uma vez, e agora o Hunter foi pressionado, sofreu muito dano, mas vai recuperar, tem um dock aí, para jogo, conseguindo curar, por completo o Hunter, o Hunter, abriu mais uma vez o KDS, não viu ninguém, tem um escudo, tem proteção, parede reforçada, vai voltando ali, também para a TV, o jogador, o Lenda, para tentar defender, 1 minuto e 20, a BD está com dificuldade, de saber o que pode fazer, são dois jogadores, agora desse lado, tem que tomar muito cuidado, essa flash pode pegar, pegou com sucesso ali o KDS, está completamente cego, o Lenda fica de ouro, do outro lado, quem será que leva melhor, o PZD já consegue abrir, eliminação em cima do Will, já vai tentando trocar do outro lado, se perde, dentro da agora, por trás, agora sim eles conseguem fechar com sucesso, e olha só o jogador a sua direita, o PZD, acaba sendo finalizado, dois jogadores, impressionante o KDS, retalha, está impossível, se recupera mais uma vez, mas são dois jogadores vivos, agora contra três, o Live com pouca vida, olha essa bala também, que pega do Vague, vai levantar seu companheiro de equipe, 4x1 agora, será que o Souls faz milagre, será que ele consegue, seu primeiro clutch na Pro League, com 30 segundinhos, a gente vai vendo, que ele está dentro da área de bomba, e ele pode atrapalhar demais, não viu ninguém por enquanto, vai tentando rotacionar, para tentar se esconder, se proteger mais uma vez na DM, está vendo o jogador do outro lado, foi varado, fica pressionado, não sofreu nenhum dano ainda, no momento da virada, tem jogador por baixo, ele ainda não sabe da posição, vai tentando varar, olha o plano desativador, sozinho agora, quem será que leva, com 8 segundos, raio subsônico, retalha, já pega a primeira eliminação, em cima do Souls, meu Deus do céu, será que ele vai garantir, mais um agora, ele roda, e a rodada, vai para a Elevante, a PD, não encara o Souls de frente, ele vai levando, o round, e o match point, 6 a 5, para a Elevante, retalha, que jogo meus amigos, bom, com direito, a uma das rodadas, mais lindas de hoje, independente do que, aconteça hoje, eu já acho, que é da Pro League, em geral, que eu duvido, da NA e Europa, ontem, ter tido uma rodada, tão linda, quanto essa do Souls, é, uma rodada, o vacio da BD, vamos puxar, a orelha aí, ninguém, era um 4x1, é o que eu sempre, digo sobre, vamos considerar, como um clutch, tá, porque ele venceu a rodada, não eliminou todo mundo, mas vamos considerar, mas é um clutch, todo clutch, tem o mérito do cara que faz, e tem o demérito, de quem perdeu, se você tá numa vantagem, de 4x1, é óbvio, que você tem o demérito, primeiro, eles não sabiam, da posição daquele Yokai, que tava explotando, todo mundo dentro do arsenal, e salvou, segundo, avançaram em tempos diferentes, pra cima, é, do Souls, terceiro, o Vag, eu senti que ele tava, muito recuado, e muito longe, desse plant, porque deu pra ver, até na câmera final, ele subindo a escada, principal, por ali, então ele tava, vindo de onde? Eram pros 3 jogadores, de cobertura, estarem próximos, se eles já tinham, dronado, o Souls, aqui por essa área, dos arquivos, e tinham dronado, e tinham visto, o Souls, nos escritórios, porque o Vag mesmo, chegou, a trocar tiro com ele, nos escritórios, e aí depois, o Souls recuou, pra aquele lado, era pra engolir, o jogador, Retalha, 3 jogadores, 4 jogadores, contra 1, Retalha, já sabendo, onde é que o jogador, tava, entendeu? Fecha o cerco, vai fazendo pressão, vai no prefire, não der a cara, sabia o que tava por ali, então... E o Souls jogou, muito bem, conseguiu ali, a primeira eliminação, que foi maravilhosa, a segunda, que era um Bucky, quebrando direto, à frente dele, ele já conseguiu, acertar o tiro, acho que era o, até o Live, que tava com pouca vida, então incapacitou, naquele momento, e ele ficou na dúvida, depois, se ele puxava o Yokai, ou se ele eliminava, ele preferiu eliminar o Live, mas vou te falar, se ele tivesse puxado o Yokai, estaria tranquilo, também a rodada, porque o Live, não tava dando spot, não tava dando call, ali de nada, então, ele podia ter ficado de boa, no Yokai, que ele não sabia se tinha um jogador, vindo pra cima dele, então, era melhor, tá com a Beryl em 9 na mão. Exatamente, e olha aí, a gente tá vendo, o jogador marcando, o Live agora, na parte superior, o Will quietinho, aí já esperando, pra quem sabe, buscar os jogadores pelas costas, ele veio estar com grande chance, de levar, seus primeiros 3 pontinhos, aí, na Pro League, de Season 11, achou a câmera, eu acho, agora sim, olha o Hunter, já pegou o Live, PZD agora sim, consegue achar essa câmera, que tava chata ali, não conseguia ver de jeito nenhum, Hunter sofreu muito dano, provavelmente o Live partiu pra cima, e o Ronetton já conseguiu pegar o Souls, tem Prefire, olha só C4, não adiantou, o Ronetton se adiantou corretamente, conseguiu buscar, já quebra tudo, abre espaço, são 3 jogadores agora contra 4, Black Dragon está na vantagem, o Lenda está esperando oportunidade também, vai jogar uma C4, não acertou, está sozinho agora, quem será que leva? O Ronetton ainda está esperando, pra saber se tem jogador marcando, essa posição, sinal que o drone não passou o suficiente, Itália, está desconfiado, KDS por cima, o tempo está passando, vai sendo marcado o jogador constantemente, são 4 jogadores contra 3 agora, quem será que vai levar melhor? KDS na frente, ele volta agora para a área do ADM, o Will também, o Ronetton ficou preocupado, a BD está com muita preocupação, para tentar entrar a Itália, e isso aí pode ser muito bom, para o time da Levante, KDS já entra, o Lenda já pega o Ronetton, agora sim, a gente vai vendo aí, diminuindo a vantagem, é um 3x3, a Levante pode levar os seus 3 primeiros prontos, o Seiya, já quebra agora o Arame Farpado, tem jogador marcando a sua esquerda, vai tentando trocar, o Seiya vem para o Refreg, pelo trabalho, já consegue buscar também mais uma eliminação, teve troca, mas a BD garante, Itália, e a gente vai vendo um empate, entre BD e Elevate, com aquele gostinho ali, de quase vitória da Elevate, né? É, com aquele gostinho de quase vitória da Elevate, se fosse pela primeira metade, podia ser até um gostinho de quase vitória ali, para a equipe da BD, mas a Elevate se recuperou, com 4 rodadas em sequência, destaque de eliminação, KDS ali pela Elevate, e aí, e aí,